Olá, Lena! Estou aqui com o meu grande amigo Juvenal de Souza, um dos grandes ceramistas do nosso país, um mentor para mim, um dos meus primeiros professores na minha carreira como técnico e que abriu minha mente para o mundo da prótese dentro de engival, mas também, como eu sempre digo, para o mundo da odontologia emocional. Foi um dos primeiros profissionais que eu vi da prótese interagindo emocionalmente com o paciente a fim de não só buscar as informações necessárias para uma reabilitação, mas também preparar esse paciente para essa mudança drástica que a prótese pode trazer muitas vezes, principalmente em pacientes, como ele diz, pacientes mutilados. O Juvenal, a gente teve o prazer de convidar o Juvenal para o DSD Residency, o Juvenal já aceitou participar do DSD Residency e vai estar conosco no Residency 1, que é o Residency que fala de análise facial e desenho do sorriso, então um encaixe perfeito do tópico do Juvenal. E agora acabei de convencer o Juvenal a ir com a gente também para Nova York. Então o Residency em Nova York terá a presença, os americanos e europeus que não conhecem o Juvenal, faz uns 15 anos que eu estou falando para o Juvenal, que ele precisa expandir suas fronteiras, porque o mundo precisa conhecer o talento do trabalho, a beleza e o talento que ele tem. Então a gente vai estar junto em Nova York, a gente bateu um papo aqui e ajustando a aula dele, o tópico que ele vai estar abordando. E o Juvenal me trouxe alguns pontos que ele vai estar cobrindo nessa aula e eu queria que ele explicasse para nós brevemente as principais razões do porquê que você deve assistir essa palestra conosco aqui do Juvenal no DST Residency. O primeiro tópico que é fantástico, é o que ele chama de pesquisa morfogenética na prótese lentária. O que seria a pesquisa morfogenética? Eu estou bastante feliz em poder participar desse grupo, porque o Juvenal é um grupo bem seleto, bem rico, e a gente vai aprender bastante também junto com esse grupo todo. O Cris é um amigo de longa data, então para mim me sinto em casa. Mas essa pergunta do que é a pesquisa morfogenética se refere a como que você analisa o paciente de dentro para fora, quais são as informações que vão nos auxiliar a trazer um sorriso ideal para esse paciente. não só na parte interna ou morfológica do paciente, mas também nas referências emocionais e pesquisa de herança genética. Maravilha! Outro tópico muito interessante, o Juvenal desenvolveu toda uma estratégia de buscar com pacientes que tiveram perdas muito grandes, dentais, ósseas, gengivais, como buscar alguns pontos de referência intraorais que possibilitam você reconstruir aquilo que foi perdido. É verdade, porque na verdade a gente tem várias informações de como chegar a esse ponto, várias pesquisas, mas nos últimos anos a gente foi resumindo... Tudo bom? Muito obrigado! Fudeu! Você estava gravando? Não, não, mas continua! Continue! Continuando para esse corte! Corta nada! A gente foi pesquisando e resumindo coisas que são bem específicas, quer dizer, toda reconstrução, toda uma pessoa íntegra, ela tem pontos que são permanentes, mesmo havendo mutilação. Então a gente recorre a esses pontos para trazer com muito mais facilidade, com muito mais previsibilidade, a recuperação desses pacientes. Você também vai compartilhar algumas histórias até emocionantes, né? Porque o trabalho que você faz é realmente muito emocionante, porque os pacientes, como você disse, são pacientes mutilados, que perderam estruturas há muito tempo e que por falta de profissionais que tenham esse conhecimento de reputação total do que foi perdido, esses pacientes vêm, vamos dizer, se adaptando a um sorriso mais ou menos, né? E acabam muitas vezes achando que esse é o normal, e quando a gente traz o ideal, é uma mudança tão grande que os pacientes demoram até para se adaptar, né? A gente percebeu o seguinte, como as informações protéticas se baseiam no total, isso de longa data, hoje, com a possibilidade dos implantes, nós temos outros recursos de assentamento, mas esses pacientes já são reabilitados de uma maneira... Parcial. Parcial. E quando se promove uma recuperação total, as estruturas criam uma modificação facial muito marcante. E é preciso ter uma segurança muito grande nessas estruturas de recuperação para que a gente possa se assegurar do que está oferecendo para o paciente, porque muitas vezes eles já perderam essa referência de estéticas, e aí isso acaba sendo uma situação, no primeiro momento, muito mais agressiva do que reconstrutiva. Então, é preciso compreender essa patologia emocional e como que isso está sendo visto pelo paciente de uma maneira muito respeitosa para que se possa promover uma certa orientação a ponto que eles tenham segurança do que está sendo feito. E passo a passo. Como você disse, muitas vezes a gente tem que salvar o paciente deles mesmo. Nós criamos, assim, uma metodologia de dizer que a gente defende o paciente dele mesmo. Como ele perdeu essa referência, a partir do momento que você recupera isso, a prótese consegue muito rapidamente, acaba sendo muito agressivo. E se a gente tiver qualquer insegurança com relação a essas medidas, você mesmo não banca esse novo projeto. Você acaba não defendendo o paciente sobre os argumentos que ele naturalmente não tem. Então, a gente tem uma segurança dos pontos de referência e tudo aquilo que a gente já tem como aplicação, fugindo um pouco da Total, mas trazendo recuperação de dentro para fora, acompanhando também uma coisa que é muito importante, a recuperação fisiológica labial, recuperação facial. Não somente com a parte interna, mas também com referência de fotos antigas, uma série de pontos que vão nos assegurar o resultado. Por mais inseguro que o paciente no primeiro momento se ensine. Esse é um assunto muito interessante que eu sempre aprendi muito com o Juvenal. E, por último, o DSD Resnancy vem extrapolando o ambiente oral. Isso já é uma tendência do que a gente chama de terapia orofacial. A gente vem aprendendo muito com cirurgiões plásticos e com profissionais da odontologia que trabalham com tratamentos faciais, como preenchimento, botox, cirurgias relacionadas com a estética orofacial. E, na verdade, a prótese também tem um peso muito grande nisso. Porque, como você mesmo mostra, muitas vezes, através da reputação protética, você consegue quase que fazer uma cirurgia plástica através da prótese. Na verdade, a prótese vai recuperar a estrutura que o paciente não tem mais. E a gente compreendendo exatamente o conteúdo do que ele não tem mais, a prótese facilmente faz esse papel de recuperar artificialmente a estrutura que ele perdeu. E as outras estruturas que estão com integridade, elas vão reagir positivamente a essa estrutura recuperada e voltar a ter a sua forma natural. Existe um processo aí que tem que ser entendido e que você vai compartilhar com a gente em detalhes. Isso foi apenas um resumo para estimular vocês a participarem desse DSD Residency que virou um mini congresso com companheiros, palestrantes fantásticos de diversas áreas distintas. E vamos levar o Juvenal para o mundo expandir as fronteiras e fazer com que as pessoas entendam um pouco mais o que a gente tem feito aqui no Brasil e por que a odontologia brasileira é tão fantástica. Obrigado, Juvenal. E a gente se vê aqui e depois aqui em fevereiro no Brasil, aqui na UEL, em São Paulo e em abril em Nova Iorque. Beleza, vamos lá tirar a selfie? Vamos lá. Vai dar esse momento? Você sabe tirar a selfie? Cara, aprendi, cara. Tem que virar a câmera, exatamente. Valeu, gente. Um abraço.